Boa tarde, boa tarde, senhores! Boa tarde, fala aí, Celso. E aí, Fernando Góes? Tudo tranquilo? Tudo bem, dando início aí a mais um... Batalha do Século, todas as quartas-feiras, às três da tarde. Isso aí, né? Na InfoMoney TV. Enfim, isso aí, a gente já está começando aí. Bom, e aí, Petrobras? Petrobras não para de subir com esse balanço. Santos Top, Santos Top. Verde céu, impressionante. É, Petrobras está querendo mudar esse gráfico no semanal também. E vem cá, isso é o quê? Expectativa do... No final das contas, o que parece é que Petrobras vai ter que... Já que é o centro das atenções... Vai divulgar no dia agora. Já que divulgou não sei quantos bi de incompetência, mas não sei quantos bi de corrupção. Agora vai ter que se esforçar para mostrar resultado, né? A mídia está em cima. Será que é isso que o mercado está entendendo? Dá o seu parecer. É, e a gente está preocupado com a dívida, né? Provavelmente vai atingir lá os cinco vezes de dívida líquida sobrebítida, né? Então, ficaria mais preocupado com isso. Mas mercado comprando no benefício da dúvida. Parece que a crise acabou ali na Petrobras. Está tudo maravilhoso. Sem explicação, é irracional. Local não compra, local não compra. Local está com caixa, não compra bolsa. Local está só esperando o mercado voltar um pouco para voltar as compras. Está achando muito caro. Gringa que está tomando, impressionante isso, cara. Gringo tomando, sem fim. É, essas horas, análise técnica não se preocupa muito. Vai pelo preço mesmo. É isso aí. Segue o fluxo. E a tendência é sua amiga. Vamos começar aqui pelo Ibovespa, então? Vamos. O pessoal já perguntou a ideia do dólar, mas vamos para o Ibovespa. Depois a gente vai para o... Quer? Eu faço o Ibovespa dólar e a gente volta para você e vamos depois para as perguntas. O Ibovespa está perguntando, qual a tendência do dólar até o final de 2015? Vale a pena o carry vis-à-vis os juros da Selic? Boa pergunta. Boa pergunta. Gostei da pergunta. Bom, toca para o gráfico aí, então, produção. Bom, o Ibovespa é fortíssimo, de novo. Mudou pouca coisa. Eu acho que a estrutura de alta que a gente tinha era esse pivô aqui. A gente pode contar uma 1 aqui, uma 2 pelo pivô maior. A gente teve mais um pivô dentro, que foi o que fez com que a gente tivesse a opinião de que esse foi o melhor momento do ano, lá atrás, né? A gente falou isso em 51 mil, nesse candlezinho de alta aqui. Eu esperava 56 mil, o mercado está em 58 mil. A gente vê esse 59, né? Essa linha branca que é a Mima 610, com esse Fibonacci, com esses topos anteriores, tanto o de 57 mil quanto o de 59 mil aqui. Tudo isso como uma resistência. Teoricamente, o mercado aqui é para cansar, é para zerar, não é para vender graficamente, porque pelo diário a gente não tem topos de fundos descendentes, sim ascendentes. E ver gráfico para achar reversão, para achar topo ou fundo é errado. O gráfico é feito para seguir a tendência, para ler o fluxo. E a gente tem até uma linha verde aqui, que de repente pode ser que continue segurando e o mercado não consiga perder os 56 mil e a gente pode fazer como foi da última vez. Caiu um pouquinho, fez novo topo, caiu um pouquinho, está caindo um pouquinho, pode ser que faça novo topo, não sei. Agora, para ficar, o que eu queria, o que eu gostaria de ver era uma correção maior. Eu gostaria que isso aqui fechasse um ciclo aqui, que a gente voltasse aqui para as Mimas, aí para uns 54 mil pelo menos. E aí sim, quem sabe, a gente virasse uma Onda 3 para cima. Seria o mais lindo do mundo pelo diário. A grande dúvida do gráfico aqui é o semanal. O semanal, ele mantém a possibilidade de ser sido só repique, mas vem mudando. Vem mudando, eu estava até falando da Petro, depois a gente vai ver. A Petro tem menos otimismo que o próprio Ibovespa aqui, mas o semanal do Ibovespa ainda tem algum risco. De ser só repique, mas acho que está muito mais para a gente chegar. A gente tem que acreditar, aliás, que mudou o gráfico do Ibovespa no diário e que pode cair só pouquinho, pode cair mais, eu procuro compra. Eu ainda não consigo ver venda, a não ser para day trade. Hoje e ontem foram dias que o day trade liberou para vender. E o dólar? Bom, a minha opinião, mas... Primeiro sobre se vale a pena carregar o dólar no longo prazo, vis-à-vis da custo de oportunidade, taxa de juros, etc. A minha opinião é que não. Me parece que não. O juros está muito alto para esse carrego. Eu acho que valia lá pelos R$2,60, R$2,70, começo do ano. A gente até conversou, conversei com o Celso aqui, o gráfico estava maravilhoso. Não vale mais. Eu acho que o dólar achou um rende, né? Eu vejo uma... Se você me perguntasse qual é a probabilidade maior, é que ele vai ficar entre R$3.000 e R$3.100 e pouco durante algum tempinho. E eu posso ter uma leitura tanto de alta quanto de queda, quanto de estar aquele estilo comentarista de futebol, estilo burocrático total. O que você acha do dólar? Pode cair, pode subir e pode ficar parado. Porém, a minha opinião, nesse sentido, seria... Acho que achou um rende e acho que vai diminuir um pouco a volatilidade. Não tem espaço muito para cair, mas também não tem muito espaço para subir. Então, essas resistências aqui permitem que esse gráfico caia. Isso aqui permite ser uma onda 3 para cima. Se começasse a subir aqui, poderia tentar voltar lá para o R$3.200 e tal. Acho que esses topos do ano estão muito difíceis de voltar, de passar. Então, botando a taxa de juros aqui, eu prefiro os juros do que o dólar para o final do ano. Bom, voltando para a gente, essa é a minha opinião. A molezinha do mercado passou. A molezinha era de R$51.000, confirmou R$52.500 e foi até os R$56.000. Estamos até agora subindo. Essa era a molezinha da bolsa e a molezinha do dólar foi anterior. Acho que a molezinha do dólar foi do R$2,60, R$2,70 até os R$3,20, que foi até os R$3,30 ali. Então, molezinha não tem mais. Temos que agora trabalhar um pouco mais para ganhar dinheiro. Vamos lá. Então, por parte, início de abril a gente estava falando, por parte de fundamentos, que a bolsa estava atrativa. A bolsa subiu bem aí, tudo subiu em abril, subiu bem, vários ativos subindo mais de 10%. A bolsa, se não me engano, subiu 8% ou 9% no mês de abril. Para o mês de maio a gente entrou mais neutro para negativo, acreditando que poderia ter uma realização pelo nível de bolsa, pelo nível de valuation, 14 vezes lucro, o médio é 10 vezes e meia. E a bolsa vem corrigindo. Então, a gente não acha que pode corrigir por fundamentos, corrigir um pouco mais. Olhando o índice Ibovespa, alguns ativos a gente não está otimista. Caso de bancos, papel celulose, cartão de crédito e até um pouco educacional. Olhando o dólar, se fosse falar dólar ou juros, juros. Mas acho que tem que ter um pouco de dólar, pouco mais de juros, principalmente pré-fixados, aproveitando essa taxa gorda que você tem aí, janeiro 17, janeiro 18, e um pouco em bolsa. Mas é, obviamente, dependendo do seu perfil. Mas se fosse olhar, acredito muito mais em taxa de juros do que dólar. Dólar no final do ano, 3,20 com 3,30. Aí você fala, pô, então está dando 10%. Está dando mais do que a Selic. Mas muito mais seguro é uma taxa Selic, um pré-fixado, você travar 13,5, quase 14, do que você comprar dólar e viver nessa volatilidade daqui até lá. Dólar também não está subindo hoje. Isso é mais um dado para reiterar. Aí a economia americana não consegue apresentar melhora, vendas no varejo, crescimento em abril contra março zero, expectativa era de 0,2. Começa a se questionar, falaram que era só pontual o problema da economia norte-americana por conta de nevasca, greve disso, daquilo, parece que não é pontual. E juros acabam sendo postergados para frente. A bolsa aqui nem reagiu por conta disso e o dólar só que caiu. A bolsa parece que reagiu com antecedência. E um detalhe importante que a gente está dando call de celulose aqui o tempo todo é que, como a gente colocou no último batalha, os papéis se comportaram bem com o dólar fraco. Você vê que o dólar não subiu muito, até caiu. Tanto o Fibra quanto o SUSB5 se comportando muito bem. Parece nem ter tanta dependência do dólar assim. Então é melhor do que o dólar. Melhor ter Suzana do que ter dólar. Concordo. Eu tenho uma alavancagem até maior em relação a isso. O Hector está perguntando, boa tarde, senhores. Góes, o que acha de uma venda por simetria em HGTX3? Gráfico mensal está bem simétrico. Subida versus descida. Fundamentos ajudam para a queda. O Fabio despencou. O Fabio despencou porque o resultado foi horroroso. Não foi ruim, foi horroroso. A gente fala sempre aqui, vai repetir o que aconteceu em Erig. Versus Renner, né? O pessoal olha, preço sobre lucro. Pô, Renner negocia 20 vezes. Erig negocia 10. Vou comprar a Erig e vou vender Renner. Tomou 150% na cabeça em um ano. Por que isso? A Erig, você tinha um histórico que era o seguinte. Ela, digamos que ela tivesse, ela tem hoje 454 lojas. Mas digamos que ela tivesse 100 lojas. O cara abria 20 lojas por ano e ele crescia 20%. Receita cair a 10%, o net seria crescimento de 10%. E ele vinha fazendo isso. Sempre novas franquias, novas franquias, crescimento. Então o lucro crescia, a receita crescia. Ah, mas algumas lojas caem à venda. Mas como entram várias lojas novas, ele conseguia crescer a receita. Nesse trimestre entraram, ano contra ano, quase 9%. 8,93% de novas lojas. Só que a receita caiu 12%. Se não tivesse entrado em nova loja, caia 20%. Como é que cai 20% a receita de uma loja no contra ano? EBITDA caiu 50%. Nossa. Então foi um horroroso resultado. Loja Renner vem nadando de braçada. E o que aconteceu? Todo mundo quis shortear o papel. Só que os próprios doadores do ativo, os holders, desistiram do papel. Entregaram a toalha. A gente tem todo dia fluxo de venda aqui. Todo dia. De institucional. Não quero mais saber do ativo. Larguei, abandonei. Estava segurando desde 33. Teve institucional falando. Lançando o corner para baratear o carrego. Não aguento mais. Deixa para lá. Mas espera aí, você estava com 33. Não tinha valor? Tinha agora. E a empresa ainda falou o seguinte. Segundo e terceiro trim, elas vão ser muito ruins. Você fala, vou carregar um papel agora. Segundo e terceiro trim, ruim. Você vai dar resultado, talvez, bom só no que vem. Esquece. Então, por fundamento. E ainda, consumo, não é um consumo barato. Não. É nem mesmo. É R$100 o ticket médio. Exatamente. Com juros altos. Por aí vai. A pergunta da simetria, lembrando o nosso mestre antigo, Marcio Noronha. Realmente, tocando para o gráfico aqui, a simetria é bonito. Subiu, está entregando tudo. Na mesma velocidade que subiu, está voltando. Quem sabe, voltaremos do ponto de partida. Eu não sou um adepto totalmente desse tipo de simetria. Acho que seria muito fácil o gráfico. Você imaginar que os papéis que começam a subir e voltam a cair vão voltar para onde saíram. E o vice-versa. Ou seja, toda a empresa que se ferrou vai voltar um dia também. Enfim. Não sou tão fã. O que eu acho? Que a gente já teve vendas muito melhores. O papel declarou essa venda para baixo de R$20,30. A gente vê pelo diário. O papel vem dando venda já faz tempo. Desde que as linhas vermelhas começaram. Já deu vários tipos de venda. Então, você shorteia aqui. Então, isso aqui tudo foi vendas. A gente veio sorteando. Inclusive, nesse repique aqui, foi em cima da linha vermelha com a R$144 aqui. Embora aqui estivesse até tentando uma estrutura melhor. Bom, se eu vender aqui, qual é o meu stop? Não sei. O papel está ali. Qual é o meu objetivo? Só se eu for até o fim, né? Não sei. Eu acho perigoso. Acho que eu vou esperar o setup acontecer de novo. Ou seja, subir para as linhas vermelhas para eu bater. E eu assim conseguir encontrar não só a opinião de queda, como também o stop versus objetivo interessante. Mas, é possível que a teoria da simetria, nesse caso, funcione. É possível que continue caindo. Agora, eu realmente não tenho muito um gerenciamento de risco tão bom aqui. Eu teria que... Tocando para a gente aqui. Só se eu usasse realmente um gerenciamento de risco financeiro. Bom, eu vou arriscar tanto. E vou tentar ganhar mais. Por aí vai. Mas, realmente, é um exemplo bem interessante da teoria da simetria, né? E pode ser que aconteça. Mas, eu estou preferindo esperar um repique aí. Acho que já teve várias vendas boas. Acho que era melhor que você já tivesse posicionado. Isso aí. Fala próxima. Boa. O que esperado o balanço de Petro na sexta-feira. Segmento abastecimento e diesel um pouco melhor. Mas, a gente, acho que todo o mercado vai monitorar nível do endividamento. O resultado operacional deve vir melhor por conta disso, né? Você teve um preço médio de gasolina e diesel aqui sendo vendido mais caro do que o preço cobrado lá. Até meados de fevereiro. Depois, fica o próximo a paridade. Isso deve impulsionar o resultado positivamente. Mas, como eu falei, no mercado doméstico, a gente está preocupado com o nível de endividamento. É, eu não sei, aquela coisa, né? Será que, não sei, apresenta tão em foco. Acho que os caras vão se esforçar daqui pra frente pra apresentar cada vez balanços melhores. Pra depois dizer, não, desafio é a nossa competência, né? Como é que é o nome da palavra? Sei lá. Desafio a nossa... Então, foram desafiados e vão entregar. Então, acho que o mercado talvez esteja enxergando alguma coisa desse tipo. Mas, fala mais. Não sei. Você terminou. É, a pessoa está falando aqui que se olhar a Petrobras por múltiplos, que indicadores poderia se comparar? Será que os gringos são irracionais? Ah, diz, olha, ele vê por barril, né? Que é o valor da empresa sobre as reservas de barris. Mas, se ela não tem dinheiro, não tem como ela explorar essas reservas. E hoje, ela não tem dinheiro pra novas licitações. Porque tem um modelo de partilha que ela é obrigada a entrar com 30%. Então, esse é um problema. A própria presidente Dilma falou que não ia mudar o modelo de partilha, o que é ruim pra ela. E aí, tem uma pergunta aqui sobre Petrobras. Petrobras, ah, que um convidado 3.613. Petrobras, vocês deram venda a 2,80%. Continua vendido? Eu estopei. Esse convidado era. Ele estopou pela parte técnica. Eu iria, esperaria, manteria vendido. Essa carteira short, é uma carteira que a gente tem uma posição long-contra, uma posição short. A Petrobras é óbvia, a única que está prejudicando agora no curto prazo. A Letmeia, a Vale, todas elas auxiliando na ponta short. E aí, vem uma pergunta até interessante. Algum indício de que Cielo possa despencar ou é mais provável que continue nessa alta lenta? Eu diria pro fundamento, alta lenta. Se o mercado desabala, segura um pouco mais, é mais resiliente. Mas continuaria com Cielo, carregaria Cielo. Vamos lá, vou tocar pro gráfico aqui de Petro. De Petro eu falei Cielo, foi mal. Não, tranquilo, depois a gente fala de Cielo também. Então, a Petro no diário subiu bastante. Pelo setup linha verde, ela está segurando sempre que toca. Então, tocou aqui, segurou. Tocou aqui, segurou. E pode ser que a gente continue subindo, né? Agora, eu acho que o comprador de Petro vai subindo o stop. Está correto seguir a tendência, está correto continuar comprado. Eu me sinto muito mal comprando aqui. Agora, eu já desisti também de achar que é venda. Primeiro que eu já fui estopado. Acho que eu fui estopado, sei lá, 13,40, algum nível aqui. Na última vez que eu vendi, tinha stop pelo gráfico. Executou, embora o fundamento continue procurando. O semanal, ele não jogou a toalha ainda. A gente ainda tem a possibilidade de Petro, se começar a cair aqui, isso aqui não ser só uma queda para comprar, como parece no diário. E realmente ser uma reversão. Isso aqui ter sido só um repique. A gente tem linha vermelha, a gente ainda não tem suporte, não tem santo. Mas, eu já estou começando a torcer, por achar que tem mais dinheiro para ganhar se isso acontecer, né? Eu estou começando a achar muito difícil achar a venda. Vou precisar que o diário venha para a venda também, isso vai demorar. Eu estou torcendo para que Petro vá para o 18, para eu ter certeza pelo semanal que jogou a toalha, para aí sim, no próximo pullback, eu acreditar num pivô de alta. E aí, vou acreditar num retorno lá para as máximas da especulação eleitoral. Então, se eu me perguntasse, torcida mesmo, eu queria que isso acontecesse. Para quê? Para que o semanal pare de continuar com esse fantasma da venda e desista para o diário e o semanal e o diário continuem com a mesma opinião. O diário eu já tenho uma opinião de que se cair é para comprar. O semanal eu ainda estou achando muito perigoso. Então, seria a minha opinião. Nesse momento aqui de Petro, eu só posso comprar por gráfico. Pode fechar para a gente. Por gráfico, eu só posso comprar. Eu não posso vender no meu sistema, a não ser que eu opere o semanal. O semanal é duro, os stops são muito longos e tal, mas eu até poderia vender. Eu acho mais seguro você montar uma estrutura, vender com defesas ou com fence contrária ou nas puts ou fazendo put spread. E no diário é errado. Diário, ou eu estou comprado ainda, ou até comprei, ou eu estou fora esperando uma oportunidade melhor para comprar. E eu digo, se esse 15 for ultrapassado, se Petrobras chegar, por exemplo, em R$16, aí tanto o gráfico diário quanto o semanal vai procurar compra. Não é para comprar lá, é para esperar cair para comprar, mas vai ficar claro que mudou. Mudou realmente os gráficos de todos os prazos que eu tenho, tanto diário quanto semanal. Ah, e Cielo, fecha no Cielo aqui. Cielo é top pick, eu acho que é parecido até com a própria Suzano, acho que o papel tem tudo para continuar nesse mesmo esquema. Aliás, análise gráfica é parte do princípio para acreditar no que temos agora. O que a gente tem agora? Cai na linha verde é compra, cai na linha verde é compra. Então, se voltar para R$40, eu vou comprar. R$39,90 com R$40, é compra. Caiu, comprou, lindo, gráfico maravilhoso, explodindo. Não tem nenhum defeito esse gráfico. E é até difícil de eu projetar até onde pode ir. Eu acho que é para acreditar que vai surpreender a gente. E não é para comprar caro, é sempre para comprar barato ou se manter comprado. Feche aí. Boa. O GPA3. O famoso ativo tipo Ambev, dá para carregar. É um ativo que negocia múltiplos bem altos, bem elevados. Mas é difícil até a entrada, parece escadinha. O ativo vai entregando, surpreende positivamente, continua subindo, vem fazendo o dever de casa. Comprou a Ipiranga no passado, os postos de Ipiranga, veio melhorando e tudo mais. Mas é difícil dar oportunidade até para entrar. Ele deu quando teve aquele incêndio na Ultracargo, perto ali do Porto de Santos, em Santos. E depois o ativo voltou a andar. Um ativo que sei quem tem, carregaria o ativo em carteira. Daqui não tem, é difícil entrar no atual patamar, olhando por fundamentos. Mas é um ativo que dá para ter. A gente brinca, um ativo também para ter, para Neto não, mas para Fívio, acho que dá para ter Ultracargo. É, o gráfico representa exatamente isso. Há muito tempo que ele não vem na linha verde. A gente está falando agora de R$68,00, R$68,00. Se cair para R$68,00, pode comprar. Pode cortar. A última vez que deu compra, foi aqui, né? Comprar claro, foi aqui. E você vê que a linha verde está ficando para trás. Agora, graficamente, eu não vejo diferença entre Ultrapra e Cielo. Talvez Cielo esteja menos esticado, andou menos. De resto, caiu e comprou. Pode cortar para a gente. Caiu e comprou. Eu quero ter esses papéis na minha carteira. Pô, mas tem que ter que comprar esses papéis que estão subindo, taca na erra. É o que a gente tem que pensar. Outro dia a gente falou uma coisa, né? O ser humano foi criado para comprar barato e vender caro, né? Você quer entrar na loja que está com desconto, você quer comprar uma pechincha, etc. Agora, na bolsa, é o contrário. Você tem que olhar pensando como se você viesse do futuro. Você tem que comprar hoje o que daqui a um ano estaria barato, quando você olhar. Se você pensar no que está barato hoje, você vai comprar as coisas ruins. O mercado não é trouxa e ele não vive no presente, ele vive no futuro. Então, você tem que pensar assim, bom, será que no final do ano eu vou olhar e vou falar, puta, devia ter comprado Cielo, Trapar, Suzano, né? Então, não pense no que já passou. Pense no que vai acontecer. Quando se tratar de bolsa, é diferente de qualquer outra coisa que você queira comprar barato por aí. Tendência de alta é o que dá dinheiro. Boa. Gostei dessa parte aí do... Comprar, que é promoção, mas na bolsa é diferente. Comprar caro. Neto Trader perguntando, comente pão de açúcar. Vocês têm visto falar, quando estava R$100,00, eu falei, não é para ter, não é para ter. Pertubei, o pessoal perguntava, está R$100,00, a gente vai subir, não vai, não vai subir. Resultado, não é que veio fraco. Quando soltou a prévia, eu reclamei. A prévia veio vendo as mesmas lojas de 4%. Não consegue nem entregar a inflação. Não consigo comprar um ativo que não tem crescimento real. E supermercados não conseguem repassar preços. Então, as pessoas estão assim, tem R$200,00 para gastar. O cara gasta R$200,00, só que ele leva menos produto. Ele não está gastando. A inflação de alimento foi 10%, ele não está gastando R$220,00. Ele tem R$200,00 para gastar. E, às vezes, tem menos para gastar, porque a conta de luz comeu, o rendimento dele, o transporte comeu. Então, ele tem mais R$200,00. De repente, R$180,00. O que ele faz? Ele leva menos produtos. É aí que a gente também entra até de Brasil Foods. Ele leva menos prato pronto. Ele parte para um frango. Um ovinho. Passa para um ovo. Nunca mais come carne. Então, pão de açúcar. Fora que 25% do resultado vem de eletrônicos, eletrodomésticos. Horroroso o resultado também. Então, fiquem fora de pão de açúcar. Pô, mas já está R$92,00, R$91,00, é hora de comprar? Eu acho que com o fundamento, não dava a esperar, porque está negociando a 16 vezes lucro. Estava 20. E sofreu bem. Agora, compraria um nível um pouco mais abaixo. Aí, a gente pode ir para o gráfico para dizer, boa hora de comprar. Eu, para o fundamento, ainda não teria o ativo. Vou te falar. O gráfico acabou com a compra aqui. Então, eu diria o seguinte. A gente teve uma estrutura de venda bem interessante lá em cima. Lá em cima, a gente apareceu com todas essas linhas. Foi ganhando mais resistência. Então, aqui a gente já tinha várias cores por cima. Entrou em venda. Levantou, cortou. Ficou um tempão assim, né? Linha vermelha cai, bababá. Aqui começou a mudar. Eu diria que a partir daqui ele começou a querer mudar. Até aqui, eu não compraria o papel, porque eu não gosto dessas mimas mais largas aqui por cima do gráfico. Agora, isso é o que a gente chama de engolfo, né? Quando o papel faz, ele está aqui, topos e fundos ascendentes. O último topo foi acima do topo anterior, só que caiu e perdeu todos os fundos. Quando isso acontece, a tendência quebrou. Eram topos e fundos ascendentes até aqui e agora os fundos estão descendentes. O que eu quero aqui? Eu acho que a cabeça é até um pouco contrária do que você acabou terminando na sua frase. Eu quero subir para vender. Eu prefiro, ao invés de comprar quando ficar mais barato, tomara que fique caro para a gente achar uma venda. Acho até que você deve concordar com isso, né? Acho que esse nível deve ser difícil de fazer qualquer coisa, mas se voltasse para os 98, aí era venda. Não dá, né? Eu falo isso. 100 reais, pode vender tranquilamente. Vai ser feliz. Porque o ativo fica muito caro mesmo. Diversas perguntas aqui, não vai dar para responder todo mundo. É só um clássico, né? Convidado no 8359. O ideal em SUSB é aguardar uma correção até a linha verde com candle com máxima maior para uma entrada? Eu fico fora dessa. Eu acho que tem que ter SUSB para o fundamento. A gente concorda aqui que SUSB pode ser o papel do ano. A gente teve isso há pouco tempo, né? Não precisou nem de máxima maior. Na verdade, pode cortar para o gráfico. A gente teve um candle de fundo aqui e compramos. Aliás, não precisava nem de candle, né? Eu posso jogar na linha verde a minha compra, deixo uma ordem válida até ar cancelar, a famosa VAC. 14,5 e deixo mais uma ordem em 13,35. E pode fazer negócio aqui. Depois você pensa no teu stop, depois você pensa o que vai fazer. E não precisa. E essas linhas vão subindo conforme o preço vai subindo. A compra foi maravilhosa. Estou falando que a gente comprou aí por volta dos 14. Estamos em 15,37. Meu objetivo nessa pernada é 18. E confesso que pode cortar para a gente. Não estou achando fácil voltar para a linha verde agora, não. Acho que o papel vai continuar subindo, a linha verde vai continuar subindo e mais para frente vai voltar. É capaz de a gente estar daqui a um mês, sei lá, estar falando que o papel bateu 16 e está voltando para o 15,20 que é a compra. De repente a gente está comprando nesse preço que está agora, mas o papel já fez uma máxima lá em cima. É isso. Eu acho que vai para 18, eu acho que o papel é lindo, pode comprar. O Celso concorda e é só uma pororoca desde o primeiro Batalha do Século. Até agora. Tem a Suzana em carteira. Confirmando. Até já respondendo aqui o convidado 840. Ele tem Suzana há dois anos, devo desmontar? Não. Tem o Itaú, devo desmontar? Não. Depois a gente vai falar de Itaú também, que tem muita gente pedindo. Mas o mesmo convidado que fez a pergunta também de Suzana, ele falou assim, Fibre anunciou essa semana aumento de 20 dólares no preço dos seus produtos. Sim, de celulose a partir do dia 1º de junho, é o terceiro aumento no ano. Suzana também aumenta por tabela? Sim. Respondido aí a sua pergunta. Pessoal perguntando, pode ser Itaú ou Itaú? Vou falar de Itaú ou Itaú. Por fundamento é para ter. Pessoal, poxa, mas tem essa possibilidade aí de vir, voltar com o julgamento dos ganhos dos bancos, dos planos, tudo mais. O que a gente acha? Acho que mesmo para o fundamento dá para ter, o GOS pode informar se é melhor ter Itaú ou Itaú. Para fundamentos, tanto faz, as duas. Itaú nada mais é do que 96% do mundo. Isso aí mudou, sabia? Mudou? É, porque estava claro que Itaú dá uma melhora e eu acho que hoje eu prefiro Itaú. Itaú. 96% do valor de mercado de Itaú é Itaú. 3,5% é Duratex, pode ser por isso. Duratex está no cenário mais difícil. E os outros 0,5% representa LK Heróis e Itaútex, que são empresas fechadas. Mas pode ter, vai em Itaú e vai ser feliz. É, eu também acho que a compra, inclusive, Itaú e Itaú, aliás, o setor bancário é uma parte muito significativa do Ibovespa. A gente está falando que o Ibovespa, a gente era otimista ali nos 51, 52 mil e tal, a gente estava em 57, 58 mil. Chegou a bater. Então, assim, eu acho difícil ele descolar da Bolsa e também acho difícil a Bolsa descolar deles, né? O famoso Tostinos vende mais pra fresquinho, né? Acho que vende mais. A gente está vendo uma realização, eu estou comprado, a gente já deu pororoca, a gente já entrou. A Itaúsa está com um stop bem próximo, vamos cortando pro gráfico aí. Então, 9,35, tá vendo? Agora, eu tenho uma linha verde já aqui no 9,18, né? Teoricamente, o ideal aqui é você assumir um risco maior, deixar o stop lá no fundo anterior até que você tenha uma possibilidade. Agora, a verdade é que eu tenho um pivô de queda, se eu jogar uns 60 minutos, uns 15 minutos, isso aqui vai ficar claro aí como uma figura de queda em Itaúsa. Coisa que eu não tenho no Itaú. E se nesse início aqui de movimento Itaúsa estava mais bonita, hoje Itaú está mais bonito, talvez, como o Celso falou, por causa de Duratex. E Tube 4, né? E Tube 4, santo acima da banda, linha verde. Eu comprei nesse candle, há uma compra que ainda não está me dando muito ganho. Na verdade, eu estou exatamente no preço que eu entrei quando apareceu esse candlezinho. Aqui eu estou claramente ainda sem confiança de deixar um stop curto. Acho que aqui você vai pedir para tomar um violino. Eu acho que o stop tem que ser no 35,70 até que o mercado faça um novo pivô aqui. E aí sim, o stop passa para 37,10. Bom, eu sou comprador, eu acho que é compra aqui no Itaú. Melhor até do que Itaúsa nesse momento, engraçado, mudou. Porém, tem essa coisa. Talvez o Ibovespa vier com uma correção maior, eu não sei se ele vai aguentar. Porém, de repente o Ibovespa não consegue corrigir porque os bancos vão andar. E aí a gente vai ver no futuro. Agora, no final das contas, eu sou comprador sim, Itaú e Itaúsa. Muito mais do que qualquer outra blue chip. Por exemplo, o Petro acho que subiu demais. Posso até continuar na compra. Está até mais forte no curto prazo, mas eu fico mais à vontade comprando Itaú e Itaúsa. E aí, para o setor financeiro, o BBSE3 a gente mandou comprar no último batalho do século. Deu bem certo. Cielo também acho que é para comprar. Talvez estejam até mais firmes do que os bancos. Não sei exatamente porquê, né? Mas vamos lá. O banco tem que ser receio de inadimplência e aumento de PDB da provisão dos resultados. O pessoal está perguntando aqui de Vale, se é um bom aumento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os bancos têm, porque você vai, quantas vezes o lucro, etc. A bolsa você acha caro e os bancos você não acha caro? Bolsa acha caro e o banco não acha caro. É, né? É bem diferente. É bem diferente. Conta de Vale, Petro, Siderurgia, Setor Elétrico. Teoricamente, você compra bancos e vende isso. A gente está montado em... Justamente o que você falou. Está comprado em Cielo, Cetip, PVMF, Itaú, BB Seguridade e aí vendido em Petro, Vale, CSN. Siderurgia toda. É, porque não dá para botar mais. Elétrico e meia. São sete ativos de um lado e sete ativos do outro. Tem que lembrar todos agora. Está difícil esse carrego, né? Está difícil, está difícil. Mas aí tem dias que abre 1, 2% ao nosso favor, tem dia que abre 1, 2% ao nosso short. Mas não é mais fácil jogar um compra, compra esses papéis e vende o índice? Também. Aí você tem o que a gente recomenda. A carteira também top pick. Quem não quer fazer long short, faz carteira top pick, bate índice ou faz uma fence. Você protege numa queda do índice e comprado nos ativos que a gente acha que vão subir. Eu acho que é mais simples, cara. Eu acho que o calor é menor, porque... É, olhar mais... Se bem que quando pega na veia é aquela coisa, risco retorno. Também se pegar na veia vai ganhar mais assim do que com índice, né? Vamos lá. Concordo. Vale 5. Se vale a pena comprar agora, por fundamento você esperaria só olhando o longo prazo? Então, vamos aqui, cara. Vale 5 tem uma oportunidade boa, né? Afinal das contas, a gente estava esperando... Eu posso até dar uma andada com o gráfico aqui. Deixa eu ver se eu chego no ponto. Não, não chego. O seguinte, aqui a gente tem essas resistências, né? Esses topos anteriores. O papel que a gente estava vendido, a gente fez por Oroca, vendemos por gráfico do fundamento, deu muito certo a primeira, a gente fez de novo aqui, estava indo bem. E aí, santo stop, a gente botou o stop nesse topo anterior, pum, estopou. E foi até o topo anterior. Mudou, engolfou, né? Novo fundo, topo, novo topo, engolfou, mudou. Eu queria, desde então, que o papel fizesse isso, né? Voltasse pra cá e voltasse a subir. Ele chegou a fazer isso, mas muito rápido. Ele tocou, veio aqui, engolfou, voltou e fez novo topo. Quer dizer, ficou muito fino isso aqui, ficou estreito. Eu não conseguia enxergar direito a onda 3. Então, eu espero a mesma coisa que eu esperava, acho que agora ficou mais claro. Agora, eu vou tentar, vou fazer essa tentativa aqui, por gráfico, e mesmo que dê errado, né? Eu acho que isso é uma onda 1, mudou a tendência. Eu acho que a gente está numa onda 2 agora. E assim que o papel chegar, diria, entre 17 e 16, né? Nessa faixa, 17,5 a 16,5, talvez seja até mais correto. E botar um sinal de fundo, um quenocumaça maior, mostrar algum tipo de inflexão. Eu vou acreditar no santo acima da banda, nessas suportes. E vou entrar aqui numa operação onde meu risco retorno vai ser muito lindo. É um tipo de operação que eu mais gosto, que é o início da onda 3, né? Então, eu acreditaria que isso aqui é uma onda 1, isso aqui é uma 2. Então, eu estou falando que eu vou comprar esse papel em torno de 17, para buscar 22 a 23 reais, que seria o próximo objetivo. Eu fiz um Fibonacci hipotético, se isso realmente acontecer. E você vê que o Fibonacci dá uma projeção exatamente nessa resistência azul aqui, tá? Então, eu invale, desisto das vendas e passo a procurar compra, graficamente falando. Vamos ver. Boa. O que que teremos? O que que vai dar? Pode tocar para a gente. Caraca, não consigo. Tem muita pergunta, não dá na folha só as perguntas que eu peguei aqui. O pessoal perguntando de banco pan-americano. BPAN 4. Se for fundamento, não teria nenhum banco pequeno e médio. O melhorzinho é ABC, porque tem funding barato. Mas não teria nenhum outro. Itaú negociando a 8 vezes e meia lucro, Itaú e Bradesco estão reduzindo a exposição a pequenas, médias e microempresas, porque eles estão com receio que essa inadimplência que está em 3,8 suba. Eles só estão focados em grandes empresas e pessoa física consignado e crédito imobiliário que tem um risco menor. E o que que está sobrando? Para os pequenos e médios, ele fala assim, caramba, eu tenho que ir onde Itaú e Bradesco não querem. E aí ele toma um risco maior. E isso pode refletir inadimplência e não pagamento. Você considera LCI, LCA, de alguma situação disso, tipo de risco? Tem, tem alguns bancos pequenos que estão com problemas maiores. A discussão é que a LCI, LCA, ele acaba pagando o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, cobre. Cobre, ele cobre o teu principal, é isso? Ele cobre o teu principal. Assim, você botou lá até 250 mil, você botou lá 240 mil, tem 245 mil, o banco foi interditado por não pagar por problemas de liquidez, ele vai pagar, em média, não está demorando mais do que um mês. Aí você não perde. Mas e a tua rentabilidade, ele tem que ganhar. Até 250 mil, não pode assim, botei 250 mil, um ano depois teria 278 mil, perdeu os 28, vai receber os 250. Por isso que coloca assim, pô, comprei uma LCA de 3 anos, que vai me dar 15% ao ano. Aí você fala, pô, vou ganhar um composto mais de 50%, vou ter 375. Não, não vai ter, o teu problema é de 250. Entendi. Então, por isso, coloque o valor que você espera que atinja 250. E tem umas LCA que tem pagamento até mensal. Aí você põe 240, o cara pagando por 100, 240, ela não chega nunca a 250 mil, né? Esse cara é interessante. Não colocar, não, botei 300 mil, não faça isso. Pô, mas estava dando 15%, não faça isso. Até menos de 250 mil. Mas realmente ainda parece ser uma ferramenta melhor, por exemplo, do que um pós ou pré no tesouro. É, você tem alguma, com certeza, mas você tem alguns, tem uns pagando 15%, tem CDB de 15,5%, tem debênture incentivada e PCA mais 8. Bom, já que a gente está nesse assunto, vou te fazer uma última pergunta aí pessoal. Vamos lá, que é isso que está investindo aqui, está perguntando, não está tendo batalha aqui. Tirando um pouquinho do day trade, né? E botando ali na renda fixa. E se você entre, você escolheria agora inflação, pós ou pré? Prefiro pré, porque a inflação tende a convergir rapidamente. É mesmo? O pré tem curva de juros a 13 alto, quase 14. Aí você trava uma pós de janeiro de 18? Também é 13 alto assim não, é 13 baixo. Até porque os curtos no DI você bota, mas no tesouro direto o cara tirou o 17. Então é 18, 19, 20, 21. Você vai pegando uma, imagina se... 13,30 você pega, 13,40. 13,30, mas você está falando em 19, 20. A gente não espera que o juros esteja lá nesse nível em 19, 20. Se espera estar a 9, 8. Pô, aí você vai estar rindo à toa, né? Se tiver 13,30. Se tiver atrasado a 13,30, esse é o ponto. Entendi, entendi. Eu tenho... Outro dia eu olhei e acabei escolhendo a inflação, mas eu tenho um pouco de pré também. Eu acho assim, inflação ainda é bom, mas como a curva, né? É, tá, ajuste fiscal muito rápido, a curva tende a convergir já no segundo semestre para baixo, uma inflação menor já nesse ano. Não na casa de 8,5, não tende a convergir. Por isso só que a gente fala, tem pergunta pra caramba. Bom, BBP, essa Banco Pan-Americana aqui, se você quiser fazer um trade muito rápido, acho que já nem dá mais. Eu acho que no 4 é venda. Olha lá, fica, né? É, papel ruim, prefiro não ficar fora, acho que esse dinheiro aqui não vale a pena. Exatamente. Boa. Continua. Goal, se segurar nesse fundo vale uma compra contra a tendência? Normalmente, normalmente não vale, tá? Eu acho que é uma besteira. Não, pra mim não vale. Uma besteira operar contra a tendência? Eu não venderia igual aqui, eu acho que quem vender realmente não é o ponto. Se fosse pra vender, eu teria que ter achado essa venda aqui e tudo. Pera aí. Teria que ter achado a venda ali na linha vermelha, né? Aqui e tal, em algum momento, sei lá, até aqui. Eu não venderia aqui, mas não compre. Não compre contra a tendência, é besteira, né? Eu acho que, voltando pra gente, o que é análise técnica? É a leitura do fluxo, é você captar o que o mercado tá achando do ativo, né? Pelo preço. Então, quando tá caindo, o mercado não tá gostando do ativo. Você vai achar que você é o malandro, que vai achar o fundo. Mesmo que ache, normalmente quem acha o fundo sai rápido. Não pega a tendência. Então, dá muito mais dinheiro seguir a tendência e a análise técnica foi feita pra seguir a tendência. Se você conhece algum analista técnico que fica procurando fundo, fica procurando o topo, pode falar pra ele. Você não sabe ver grafo. Boa. A pessoa tá aqui te sacanhando falando que você investe em tesouro direto. Você investe tudo, né, Góes? Tudo, tudo. Tem que diversificar, gente. Exatamente. Não pode ser 100% em ações. Até, pô, o Góes é só... 23,5% do patrimônio em pré. 10% agora começando a botar inflação. Um pouquinho de ações de primeira linha. Das pororocas aqui. E alguns imóveis também, mas... Isso aí. Porque eu tô tomando um calor. Comprei mal, né? Fui me meter a especular com imóvel e eu comprei no topo. Isso. É impressionante. Mas é verdade. A diversificação é importante. É, faz parte, né? Você tem que montar o seu portfólio. Montaria um pouco em ações, um pouco... Eu, aqui na XPEN, a gente não pode comprar ações e a gente... Eu sou sócio da XPEN, então já estou também alavancado como sócio em renda variável. Então, é... Isso é muito, né? Portfólio em imóveis, dólar e renda fixa. Até por isso. Tem que diversificar para não botar todos os ovos numa cesta só. Maravilha. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, peraí. Tem mais pergunta. Eco Rodovias continua caindo para o fundamento? Sim, não teria o ativo. Eco Or 3, fiquem fora. Para baixo. Para baixo, ficaria fora dela e CCR. Você lembra, né? Eco Or 3, a gente estava... Eco Or 3 era totalmente vendida. A outra, a CCR, escapou de comprar mais um business. Isso. Para mostrar como é que o business era ruim, né? Cara, a Ponte Niterói na hora de... Ah, vai relicitar. Era da CCR. A CCR não levou. Eco Rodovias levou e só despencou de lá para cá. É, e aí a gente está vendido desde 9,50. Acho que nem precisa cortar no gráfico. Agora que cortou, deixa aí, então vai. Produção. A gente vendeu aqui e estamos vendidos. E, enfim, de repente, dá novas vendas a qualquer momento aqui. Principalmente nos 9,50, novas vendas. Entre 9,50 e 9,60 aqui, novas vendas. Papel proibido comprar. Famoso contra a tendência aqui. Vendido. Melhor. Achei Eco Rodovias melhor para vender do que para o CCRO. Porque o CCRO evitou um investimento no que ela faz, né? Mostrando aí aulas que eu aprendi. Na aula que eu tive com o Celso. Estamos usando o fundamento, boa. Estou aprendendo aqui. Mas se a empresa recusou entrar no negócio que ela faz, o negócio dela é ruim. A outra que comprou, falou, vende, porque comprou mais coisa ruim. E é isso aí. Boa. E aí perguntaram, já analisaram Croton? Não analisamos Croton. Resultado veio acima das expectativas. A gente sempre fala isso, tem de um portfólio total de ações, tem entre 8% a 10% do ativo em Croton por fundamento. Engraçado, Croton eu não achei o gráfico bom. Eu olhei outras educacionais e Croton eu estou achando feio, mas me fala mais aí. Croton não vale a pena ver o gráfico, está muito... Eu não compraria nem venderia aqui. Eu sou neutro nesse papel, mas falando... Entendi. Ah, pode fazer Stassi. Você quer fazer outro? Faz Stassi, então. A gente prefere Croton, mas dá para olhar Stassi. Mas Stassi também... Eu não sei o que eu vi que estava bom, cara. Você pode ser ser educacional. Como é que é? C-E-E-R-3. C-E-E-R-3. Não, não, S-S, desculpa, S. Ser educacional, R-3. Também não. Melhorzinho. Melhorzinho. Enfim, mas alguma coisa que me disseram depois que era educacional que eu gostei, mas tudo bem. Por enquanto eu estou neutro, mas melhorou. Eu era vendido até pouco tempo atrás, né? Vendido em todos os papéis, melhorou. Já se você quiser operar o fundamento comprado, já não acho tão ruim e já não estou mais vendido. Qualquer sinal, a gente vai para a compra. Braskem, BRKM5. Qual o fundamento que justifica a alta? Começou a subir. Eu li outro dia que a Petro adiou. Ela falou assim, eu quero vender, mas no curto prazo não vou vender. Acho que foi mais isso do que qualquer outra coisa. Está envolvida no Petrolão. O valor até nem é caro, a gente já destacava isso aqui, mas não entraria no ativo de forma alguma. Até por conta disso, está envolvido aí no Petrolão. A Petrobras pode em determinado momento precisar de dinheiro e tentando vender o ativo, esse ativo tende a sofrer. Para não perder tempo também, nem precisa cortar no gráfico. Acho que o papel era venda, é parecido até. Era venda, eu não consegui pegar essa compra. Talvez no intraday, de repente eu consegui achar no gráfico, mas no diário não achei essa compra. Acho que o papel ainda é feio, perto da maioria. Subiu muito em termos de porcentagem. Pode ser que venha desenhar, mas no momento também sonhei outro, não compro nem vendo. As vendas que eu tinha, saí, zerei, fui estopado. Anima, foi a Anima que você deve ter visto. Foi. Provavelmente foi a Anima, foi a Anima. O resultado foi o número... É, a Anima mesmo. Foi a Anima mesmo. Obrigado, convidado. Eu já começo a enxergar aqui uma possibilidade de compra aí. Entre eles, talvez o melhor gráfico aí. Boa, o pessoal tá brincando aqui que a gente riu aqui quando... Até que não ganha um sócio daí, não sei o que. O pessoal riu aqui, eu falei, gente, não, que isso. Tá aqui, tá matando o leão por dia, vendendo o almoço pra comprar o jantar. Vamos lá. Perspectiva de Semig, fundamentalista pelos gráficos, chegou a hora de colocar o lucro no bolso? Sim. Se você tinha Semig, hora de sair. Semig, Eletropaulo e Eletmeia. Não teriam nenhuma delas. O que que fez Eletropaulo, hein? Não, Eletropaulo é surreal. Eu sabia que eu tinha esse call lá no... Sabia que eu tinha esse call na especulação eleitoral do ano passado? Eu tinha um gráfico que era pra comprar 10,11 pra ir pra 16. Pô. Que era 50% de alto, sei lá. Surreal. E aí não deu certo por causa da eleição e aí deu. O que... Não teria Semig? Se tivesse, venderia também, não teria. Olha, eu também acho que a estrutura dela... Eu tenho uma linha verde aqui, se quiser até ver o gráfico, eu tenho uma linha verde aqui que me faz com que, de repente, aqui eu possa até esperar um pouquinho, quem sabe continua subindo aí, pegando carona. Eu achei a estrutura de alta dela pequena, eu acho que fez o que eu tinha que fazer aqui. Talvez se voltar pros 14, pode até voltar a subir, né? Agora, eu fiquei impressionado com isso aqui, né? Eletropaulo. Isso aqui tá há muito tempo no gráfico, né? É um gráfico semanal. Na verdade, eu olhava pra isso aqui faz tempo. Isso como uma onda 1, isso como uma onda 2. Você vê que o papel tentou fazer novos fundos aqui, mas não fez, manteve a figura. E eu tinha esse objetivo em 15, 60, desde o ano passado, numa compra que a gente deu por aqui, né? E aí se repetiu. Deu compra em 9,5 por aqui. Subiu 50%. Nada mais, nada menos, hein? Impressionante. Dava até pra trocar essas ações da XP por ela. Ah, 50% é boa. Tá cerrado. A produção rindo aqui também. Não posso rir desse jeito que o pessoal aqui fica me sacaneando. Brasil Foods, BRFS3, reportou um resultado um pouco acima do esperado. Papel subiu no dia 8%, só que a gente segue short no ativo. Brasil Foods, por fundamentos, pode shortar ativo caro. Mercado Doméstico está acelerando. 52% das suas vendas são no mercado doméstico. Ah, mas ela exporta. Sim, 48% ela exporta produtos in natura na sua base. No mercado doméstico, ela depende do crescimento de pratos prontos, né? Pizza, lasanha, esse tipo de coisa. E que vem caindo o consumo, né? A população não está conseguindo nem comer ovo. A gente já conseguiu pegar um trade aqui de 10%, lembra? De 65%, 66% para 60%. Isso. Ele voltou agora. Tipo, falar, porque vamos lá, você está shorteando, pelo que eu me lembro, vale, a maioria é siderurgia, né? Eu diria que o gráfico mais interessante para ir junto... Esse está na sua carteira short. É, nesse aí. Esse para mim é... Ele piorou. Foi a 65, mete bala. Porque esse tipo de movimento acaba... Foi rápido. É, acaba dando uma estragada no gráfico. Então, ele estava indo bonitinho, de repente voltou tudo para a 66, 65, então acaba dando uma estragada, porém, esse aí eu acho que é o que eu dou mais o aval. Nem precisa tocar para o gráfico, o stop é por aí. 66,5% é um bom stop, pode vender, acho que volta para os 60% novamente. Boa. MRV, soltou resultado hoje, resultado até veio bom, mas não teria, não recomendamos real estate. PDG perguntaram, é furado? É furado. Não tenho ações de real estate, a ação estava subindo hoje, foi um resultado em linha. De extrato subiu muito, subiu 30% ano contra ano, trimestre contra trimestre subiu 11% ou 15% agora, agora eu não lembro direito. de falar que isso aqui tem um gráfico interessante. Mas não teria o ativo de nenhuma empresa do setor de real estate. Ah, MRV é boa, Direcional é boa, Ezetec, Even e Elbow, são todas empresas boas, mas o cenário é altamente desafiador. Bom, essa é o... Cara, eu acho que a aposta aqui tem que, quase que tem que tentar, cara, pelo risco de retorno. Porque, vamos jogar aqui, tem um ombro, cabeça a ombro invertido aqui, eu tenho aqui várias mimas, eu tenho uma compra aqui, vamos jogar um stop, tipo 7,45 aqui, vai, 20, 120 para perder. Eu estou falando aqui, ninguém quer o papel, acabou de sair a notícia ruim, acabou de estar caindo no dia, abriu um gap de alta e caiu. É claro que eu posso ser estopado e tudo, agora, olha, se isso aqui der certo, eu estou falando que eu tenho uma onda 1 e uma 2 aqui, né? Então, eu estou falando que o papel pode voltar para 9,5. Então, eu acho que a gente tem que tentar essa operação, pelo risco de retorno e pelo gráfico, não tocando para cá. Nada melhor para mim do que fundo do segundo ombro, início de onda 3, né? Onde você se perder, perde tiquinho, se ganhar, ganha muito. Sou comprador de MRVE3. Vou botar aqui, MRVE3. Arriscado, mas vale muito o risco. Aí, viu, já temos aqui uma divergência excelente, batalha do cérculo. Batalha do cérculo. Pessoal perguntando de Clabin11, a gente falou de fibra Suzano, fibra Suzano é muito mais voltado para o mercado externo, exportação, Clabin, papelão voltada para o mercado doméstico. Não é que eu não goste do ativo, ele até fechou um contrato com a Fibra para vender celulose. O ponto é só, como ela é focada no mercado doméstico e em papelão, embalagem tende a cair vendas por conta desse desacarecimento brasileiro, né? Recessão entre 1% e 1,5% esse ano. Então, por isso, a gente prefere o fundamento Suzano, SUSB5 ao invés de Clabin11. É, eu também nem preciso tocar para o gráfico. O Clabin é o seguinte, está fazendo um novo topo histórico, Clabin4, novo topo histórico. É uma pipa que eu chamo. Você olha para o gráfico e ele só sobe. O que eu acho interessante é que a Suzano, você joga lá para 2010, ela já valeu 21 reais e a Clabin, a gente está falando de novas máximas. Eu me sinto mais à vontade olhando para um gráfico onde, nominalmente, eu vejo o papel lá em cima, já tem uma tendência tão forte quanto. Clabin, Fibra e Suzano têm a mesma força de alta, a mesma força que Cielo tem, por exemplo, também. E sou comprador de todas elas. Agora, a Clabin está fazendo um novo topo e eu tenho essa coisa de, nominalmente, Fibra e Suzano já valeram preços mais caros do que hoje. E isso me deixa mais confortável, olhando para um gráfico de longo prazo, um semanal, mensal, de eu olhar e falar, bom, ela está voltando para o topo histórico dela, enquanto o Clabin está fazendo novos topos, é uma pipa. Mas tudo é bom. Prefiro o Suzano também. Boa. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder tudo, a gente já está quase com o tempo aqui esgotado. Pediram para analisar aqui o setor de telecom vivo, a gente não pode comentar, a gente participou da oferta, estaria largado demais. Posso falar de TIM e Oi, não teria nenhuma das duas, só se você souber quem vai ser adquirido, se é a Oi ou se é a TIM. Vai ter uma consolidação no setor, ou a TIM sai do setor ou a Oi sai do setor. Racionalmente, seria a Oi saindo do setor. A empresa anunciou que vai vender sede, já vendeu as torres, agora vai vender call center, a empresa vai vender tudo. E a empresa está extremamente alavancada. Mas, politicamente falando, o governo quer manter uma empresa falando língua portuguesa, e nesse caso, tentando manter a Oi, mas racionalmente não faria sentido. Então, seria mais fácil ter TIM, mas não teria nenhuma das duas. Pelo gráfico, no final das contas, assim, eu não sei até se porque, porque a Oi acho que caiu muito mais do que TIM, se você botou um prazo maior. Mas a Oi eu não abriria venda aqui de jeito nenhum. Não, não teria, não teria o ativo. Também não teria nenhum dos dois, mas se eu fosse especular a Oi, eu especularia na compra. E TIM não tem como, tinha a linha vermelha, venda com o santo abaixo da banda, a Oi está com o santo acima da banda, aqui verde. Mas é, é um gráfico horroroso. Todas as últimas vezes que ameaçou, deu errado. Também não acho que não teria nenhuma das duas. Agora, se eu fosse fazer uma especulação agora comprada, eu faria na Oi. E a TIM eu faria vendida. Beleza, vamos lá. Bradesco, BBDC4. A gente gosta, a gente está falando aí de bancos, acaba falando de Itaú, prefiro Itaú. Dá para ter um pouco de Bradesco, tem um pouco menor ROE e Price Earnings um pouco mais alto que Itaú, mas também por fundamento daria para ter Bradesco. É engraçado, o gráfico de Bradesco está piorzinho mesmo que Itaú, tanto na facilidade de ser estopado. Pode virar aqui. Tanto mais próximo do stop no fundo anterior, que Itaú está bem mais distante, como a gente mostrou antes, como perdeu já a linha verde aqui, então está mais fraco mesmo Itaú. Estava gráficos quase iguais quando a gente entrou no Itaú, que foi nesse dia que deu esse candle aqui. E hoje o Bradesco ficou pior aí, do que Itaú. Boa. Aí o pessoal perguntando de Loja Gênera. Loja Gênera, impressionante, é um foguete. Gráfico vai dizer para comprar, fundamentos é caro, quem tem, mantém, empresa não para de reportar bons resultados, quando surpreende, surpreende positivamente. Mas eu não consigo recomendar, a nossa área de análise não consegue recomendar a compra num ativo negociando nesse nível de múltiplo, vai ficando para trás, não para de subir. Local não tem, só gringo que tem, impressionante. Quem tem, mantém. Às vezes monta uma fence para proteger, mas é impressionante. O gráfico diz aí o quê? Tem linha verde no 105 e no 102. Se cair para 105, 102 é novas compras. E é aquela coisa, realmente não tem muita diferença de Cielo, de Suzano, de Fibra. Tem alguns papéis desse, cara. Tem. Esses papéis, a gente brinca na análise gráfica que vai subir até a lua. Isso aí. Isso aí. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não tem projeção, que ele já não tem nenhum sinal de topo e que a gente vai acreditar que vai continuar subindo até que o preço me prove ao contrário. Faça um zigue-zague negativo. Topos de fundos descendentes. Então, vai para a lua. Vai para a lua. Loja Gênero, Suzano, Fibra, Cielo, Ambev, Bebe Seguridade. Tudo que é bom. Isso aí. Sobe. Tudo que parece que está caro. Continuar cada vez mais caro. Olha, cinco anos. Quem comprou petra, quem comprou Itaú. O cara de Itaú está rindo à toa. O cara de petra está triste. Com certeza. A última aqui que já me cobraram. A produção já cobrou aqui que o tempo está estourado. Mas vamos lá. BR Malls. Essa dá excelente compra e venda, compra e venda. Até por fundamento. A gente estava short na carteira. Tiramos na segunda-feira. Saiu a coisa de R$15,90 o preço da carteira. Short. É o famoso. Dá para você brincar ali. R$14,50 você compra. R$19,00 você vende. Até por fundamento que ela fica cara. Reportou uns semisorceios fracos. Vendo as mesmas lojas de só 5%. Não cresceu nem a inflação. Acho que por isso também que sofreu. A gente tinha mais chance aqui do papel nos R$16,00. Aqui, essa faixa aqui. Pode jogar no gráfico. R$16,50 ali mais ou menos. Tinha uma boa chance. Perdeu. Está mais feio agora. Mas realmente não tem a menor cara de que vai perder os fundos. Se eu jogar aqui esse rende aí que ele está falando. Talvez até tenha. O meu rende seja um pouquinho mais caro. A parte da compra. A gente falar aqui. R$15,50. Você fala R$14,50? Acho que é R$15,50. Acho que R$15,50 não perde. Mas também não está mais bonito. Também não vejo vantagem em comprar. Prefiro esperar. Mas concordo que por volta dos R$15,50, pode comprar. E por volta dos R$18,00, R$19,00 pode vender. E por último. A produção está ficando chateada comigo. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Banco, gente. Vamos comprar só Itaú e Bradesco. No caso, até por gráfico. Como por fundamento, está melhor aí Itaú. Não entrem em Banco do Brasil. Vamos reportar o resultado dessa semana. Tenho receio. Tem que ter receio com interferência governamental. Se começar a piorar, tiver que jogar dinheiro, crédito no mercado. Vamos jogar via Banco do Brasil. Esteja em Itaú ou até mesmo em Bradesco. Mas melhor, Itaú. Eu também acho que a consistência do Itaú é bem melhor. A tendência e tal. A gente pode jogar no gráfico e ver que essas resistências aqui que tinham no papel, elas continuam. De qualquer forma, eu entrei e dei um call de compra. Um stop curto. Nesse que andou de alta. Meu stop está aqui embaixo em R$25,58. E a linha verde está aqui. R$26,60. Então, eu acho que aqui dá para entrar ainda. Eu estou achando que o papel vai para o R$30,00. Então, pelo gráfico, eu compraria aqui, sim. Mas com o stop. Bom, viu, gente? A gente acha que o fundamento não deveria ter. Técnico deveria ter. Infelizmente, temos que encerrar aqui o programa. O programa está excelente. Diversas perguntas. Não podemos responder a todas. Mas preencham aqui embaixo. Quero investir com eles. Preencham. Então, participe nos chats, tanto da Clear como também da XP. E tenha acesso às maiores oportunidades de investimento. Não só a Bolsa, como diversas oportunidades de investimento. Isso aí, pessoal. Quarta-feira. Não é isso? Quero o feedback de vocês aí. Vocês estão gostando do programa. Vamos dar audiência. Que aí, de repente, quem sabe a gente não vai para a Globo. Domingo tem aquele fantástico. A gente faz aqui o Batalha do Céculo Conecto. A meia-noite. Isso aí, fechado. Em vez de ver o Manhattan, a gente vai ver a gente aqui. Um grande abraço a todos. Boa sorte, sucesso e até a próxima. Até lá. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.